Não há ferroios, nem portas que se fechem diante da tua voz Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou Pois a palavra é cura, escudo para os que nele creem Aleluia! Senhor da salvação, o Senhor que te guarda, o Senhor que te cura está presente aqui essa noite Se você crê na tua emoção, que leve a presença dele na tua vida Aleluia! Não há ferroios 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 Não há ferroios